Item de número 12, processo 48500-002950-2014, reajuste tarifário anual da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Anitápolis-Seral-Anitápolis, a vigor a partir de 28 de setembro. Diretor, relator, Reive Barros dos Santos. A Seral-Anitápolis, sediada na cidade de Anitápolis, Santa Catarina, atende cerca de 2,9 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 3 milhões. Em 16 de setembro de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 331-2014, na qual apresentou análise do reajuste tarifário de 2014 da permissionária. A procuradora-geral da ANEL conheceu da minuta da resolução homologatória e a referendou. O reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da SREAL-Anitápolis, a partir de 28 de setembro de 2014, resulta em um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,77%, sendo 8,68% para os consumidores conectados em alta tensão e 11,78% para os consumidores conectados em baixa tensão. Esse efeito médio tarifário de 11,77% é explicado pelo cálculo econômico de 5,48%, pela inclusão dos componentes financeiros a ser considerados nos próximos 12 meses da ordem negativa de 2,02%, pelo efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior de 6,40%, que fizeram parte do ano tarifário e pelo efeito da alteração do desconto do mercado rural B2 subsidiado pela CDE de 1,92%. Esse efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior de 6,39% é explicado, principalmente pelos financeiros da subvenção da CDE, redução equilibrada das tarifas de ajuste financeiro da RGE, nos valores negativos de R$ 93.023,41, e de R$ 42.701,98, que tiveram o efeito de diminuir as tarifas estabelecidas em 2013. Na tabela 2, apresenta o índice dos custos que conduziram a esse efeito médio. Portanto, na tabela 2, nós temos uma variação de 19,9% relativa aos encargos setoriais, uma variação de 26% correspondente à compra de energia, a total da parcela A, transporte negativo de 10,20%, e correspondendo ao total da parcela A de negativo de 0,8%, e o da parcela B de 7,4%. Com relação aos componentes financeiros, o total financeiro considerado foi de negativo de 2,02%. Considerando a retirada de 8,31%, dá um efeito médio total a ser percebido pelos consumidores da ordem de 11,77%. No gráfico 1, nós temos a composição da receita da permissionária sem tributos. Esse valor corresponde a 78,4% ao custo da atribuição, a 3,3% ao custo da energia, a 14% ao custo da transmissão, e os encargos para o INFA, CDE, TFCE e PID. No gráfico 2, nós temos a receita da permissionária considerando os tributos, e aí temos um valor de ICMS de 15,1%, PIS e COFINS 3,9%, encargos setoriais de 3,5%, custo da energia 2,7%, custo da transmissão 11,3%, e o custo da atribuição de 63,5%. Na tabela 3, temos a comparação entre os financeiros considerados no processo de 2013 e 2014. O total de financeiros de 2014 corresponde a R$ 169.360,58, e o de 2014, R$ 66.405,68. O gráfico 3, da mesma forma dos processos anteriores, apresenta uma evolução da tarifa B1 residencial da permissionária, quando comparado com a supridora, quando comparado com o GPM e com o IPCA. O valor a ser repassado pela Eletrobras, do que diz respeito à CDE, considera na competência de setembro de 2014 a agosto de 2015, será da ordem de R$ 46.605,88. Isso contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de julho de 2013 e agosto de 2014. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.2950.2014.78, o voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas e da cooperativa distribuição de energia elétrica de Anitápolis, será Anitápolis, a partir de 28 de setembro de 2014, quem conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,77%, sendo 8,68% para os consumidores conectados em alta tensão e 11,78% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso de sistema de distribuição relativo ao suprimento da CERA Anitápolis pela supridora Cebra Norte. Fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético CDE e do programa de incentivos às fontes alternativas de energia elétrica ProInfo. Homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 46.605,88, a ser repassado pela Eletrobras da CERA Anitápolis, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E, finalmente, homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 7.751,95, a ser repassado pela Eletrobras da CERA Anitápolis, referente à redução equilibrada das tarifas das permissões de atribuição, é o voto. Em discussão, essa cooperativa tem realmente algumas curiosidades. Primeiro, é uma cooperativa suprida por outra cooperativa, pequena, 2,9 mil unidades consumidores. E, realmente, a aderência da tarifa dela com a sua supridora, naquele gráfico lá do item 14, é bem interessante. desde 2011, elas andam, assim, muito, com a diferença sendo mantida no curso desses três anos aí. Bem interessante. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclam que a atribuição decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Anitápolis, Serral, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médico ser percebido pelos consumidores de 11,77%, sendo 8,68% para os consumidores conectados em alta tensão e 11,78% para os consumidores conectados em baixa tensão. fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento feito pela supridora Serra Bra Norte, fixar o valor das cotas anuais de CDE e Proinfa, homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 46.605,00 a ser repassado pela Eletrobras a Serral Anitápolis, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 7.751,00 a ser também repassado pela Eletrobras da Cooperativa, referente à redução equilibrada das tarifas de permissionário e distribuição. Próximo item.